Dois times jogando futebol de alto nível, coisa boa ver um jogo assim. Você pode participar com a gente por meio da hashtag troca de passos, que daqui a pouquinho vai aparecer em nossa tela. Manda mensagem pra gente, você participa do programa. Comigo aqui nos comentários tem o Rodrigo Coutinho e o Alex. Que baita jogo, hein, meus amigos? Boa noite, Coutinho. Que jogaço, Jéssica. Boa noite pra você, pro Alex, todo mundo, galera de casa. Bom, os dois times querendo jogar, com a bola e sem a bola, subindo marcação, principalmente no primeiro tempo, né? O Flamengo conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Dois, gramado muito bom. Três, condição climática, né? Não tava um calor absurdo em Porto Alegre. E quatro, aquilo que a gente tem muito pouco no Brasil e é fundamental pra fluência do jogo. O árbitro da partida, o Davi, o Espírito Santo, achando o Espírito Santo, né? O tempo todo não querendo marcar faltinha. Marcando falta que de fato acontece. Futebol é um esporte de contato. Não adianta você querer qualquer relado no adversário, você querer marcar uma falta. Porque aí vai ter 80 faltas no jogo, 70. Infelizmente, a gente tem visto no futebol brasileiro muitos árbitros, inclusive aqueles que acabam apitando os principais jogos, tendo essa postura, com medo do jogo, dele perder o controle do jogo, como se ele tivesse controle do jogo. Com medo de perder o controle do jogo. Mas acho que isso foi fundamental pra ótima partida que a gente viu. Certamente, entre as melhores do Campeonato Brasileiro. A gente tava até conversando aqui com o Alex antes do programa. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, mas o Inter poderia ter saído com a vitória no primeiro tempo. O Inter foi bem melhor que o Flamengo no segundo tempo, mas o Flamengo teve uma grande chance pra ampliar com o Alcaraz pouco antes do primeiro gol colorado. Então, assim, isso dá uma dimensão do quanto foi boa essa partida. Um a um, mas olha, destaque pro Inter que tá fazendo uma reta final de campeonato excelente, né? O Inter, vencer o Internacional no Beira-Rio já é muito complicado, né? O Inter perdeu no Beira-Rio, pra Vasco e mais uma equipe que... Juventude, mandei Copa do Brasil, né? A última derrota foi pro Juventude. É muito difícil jogar lá. Um Inter que tá crescendo um monte de produção, Alex, mas também um Flamengo que foi pra lá e foi pra cima pra buscar o resultado. Baita jogo, né? Boa noite, Gé. Boa noite. Ô, Vilani. É Sescom, Vilani. Sescom é aquela empresa que cobra nós, não é? É a empresa que cobra. É quase isso. É quase isso. Acho que ele não vai mais esquecer agora. Não, mas será que ele tá ouvindo nós? Vila! Boa noite a todo mundo que tá em casa. Poxa vida, independente de qualquer coisa que você possa discutir no jogo, de arbitragem e tudo, não tem nada que possa, eu acho, tirar o brilho de um jogo de dois times corajosos, com qualidade, mas corajosos. De impor um ritmo fortíssimo, pode ver que raramente, às vezes, você vê equipe saindo, às vezes, com desgaste tão grande, porque tem aquela questão. Não é por querer ou não, depende de como que vai o jogo, se o seu adversário tem um ritmo mais baixo, você também acaba tendo. E ali os dois pegavam a bola, você tinha uma, primeiro, lógico, uma intenção de um ritmo alto, de uma intensidade forte pra você diminuir espaço sem bola, e com a bola uma coragem de atacar, tanto que o Flamengo foi lá, não é porque tava empatado que eu vou pisar na bola. Então, isso tem cara de dois treinadores, que trazem isso, e aquilo que a gente fala muito do Botafogo, do Arthur, que acaba sendo gostoso de ver por isso, e por isso que dá vontade de ver mais esse tipo de jogo, mais jogos dessa maneira, que isso sirva de escola, vamos dizer, no sentido, pelo menos, de coragem. É lógico que treinadores, cada um pensa de uma forma e se prepara de uma forma diante daquilo que ele tem na mão, naquele momento, pra o jogo. Mas uma ideia de futebol, de ver isso daí, é espetacular, cara. Acho que não tem nada pra manchar, vamos dizer, o jogo. Você pode discutir algo que você quiser. E uma arbitragem, a hora que você tá dentro de campo, você vê também que uma arbitragem ele marca muita falta, você vai se adaptar àquilo. Você pega um árbitro, como foi o Davi agora, que deixa o jogo correr, você já se alerta, fala, vamos, que ele não vai dar, né? Os próprios jogadores entendem o recado, né, Alex? Isso, e no sentido disciplinar, ninguém fica cozinhando, o goleiro fica caindo, qualquer coisa, você simulando, que isso também tem dos treinadores, né, de você querer, tem muita gente que fala, às vezes, do fair play, que é... Esse é um fair play limpo, cara, tem que ser assim, eu não preciso tirar proveito de nada, além daquilo que é normal e inerente do jogo. Davi de Oliveira Lacerda, só pra falar o nome dele, do Espírito Santo, 28 anos, a gente critica tanto, mas na hora que tem que elogiar, a gente vai elogiar também. Foi borbedragem. Muito bem hoje, mais uma vez. E teve lances complicados, né? Não é que foi um jogo assim, tão fácil, não foi um jogo simples de apitar, jogo corrido, pegado, os times marcando bastante, mas assim, Alex, você estava falando sobre a qualidade do jogo, não é à toa que a casa estava cheia, né? Beira-Rio lotado, óbvio que tem a ver com essa crescente do Inter, que está jogando muito bem, mas porque sabe que vai lá assistir um time que está indo pra cima, está indo pra frente, vai enfrentar um adversário que joga pra frente também, então... Se a gente for olhar e puxar pra trás, logo que o Dali entrou, que veio ele, o Mazuco, mas ali ele tem uma parte que logo no primeiro jogo, o Beira-Rio vazio. E a gente imaginando, até conversando aqui, fala, poxa vida, ele pode criar algo sobre o sentido de impactar. Só que o ambiente, ele estava pesado, de clube com torcida, mas dentro do próprio elenco, porque veio algo que acabou culminando na queda do Kudê, não foi à toa. E aí vem uma crescente realmente de uma qualidade de trabalho do Roger, porque eles deram tranquilidade pra comissão técnica, o Inter teve semanas pra trabalhar, e aí o Inter realmente mudou completamente. O início do Roger também não foi fácil, né? Foi ruim, né? É difícil. O início ele perde cinco seguidas. Isso, foi difícil. E ao mesmo tempo, da hora que vem essa melhora, ela veio de maneira consistente, que são onze jogos sem, acho que sem perder, né? Doze, completou doze hoje. Completou doze hoje, mas com nível de futebol agradável. Ele potencializou essa questão da maneira de jogar com bola e sem bola, e você tinha perguntado primeiro, eu não tinha respondido, mas a qualidade do trabalho realmente, com o tempo de trabalho, a gente vê que faz diferença. É um jogo de muita intensidade, né? O Inter não jogava assim no início do ano, no primeiro semestre, não é nem início do ano, no primeiro semestre, não era um Inter que jogava com tanta intensidade, pra frente, corajoso. E hoje é esse futebol que a gente vê. E do lado do Flamengo, essa é a proposta do Felipe Luiz, né? De também ter um jogo ofensivo, buscando o gol o tempo todo. E eu acho que talvez isso tenha pesado muito na reta final do jogo. O Flamengo termina o jogo com duas substituições só feitas, né? E o Everton, que acabou perdendo a bola no gol do Inter, que aliás, ele tava fazendo um ótimo jogo até aquele momento ali, tu percebe que ele é um erro de quem tá morto, que tá exausto. E as jogadas que seguiram o gol do Inter, ele não conseguia mais acelerar, não conseguia mais trocar de direção, né? Com agilidade, como ele tava fazendo no restante do jogo. Talvez se a gente tivesse que fazer uma crítica ao trabalho do Felipe nesse jogo, pra mim é essa. É claro que ele tem lá todos os relatórios dos jogadores, quanto cada um aguenta no jogo, mas era nítido que não só o Everton, mas alguns outros caras estavam bem desgastados pra conseguir aguentar o ritmo na reta final do jogo. Só duas mexidas tendo cinco ali, peças interessantes no banco. Acho que o Flamengo poderia ter girado mais esse time. Tudo bem, tem o outro lado de, às vezes, você perder a organização quando você troca muito na reta final de um jogo. Tem. Mas também tem o lado de você renovar o fôlego, de você conseguir continuar marcando, do jeito que o Flamengo tava marcando, principalmente no primeiro tempo. Até porque você pegou... E outra, é interessante, desculpa te interromper, Couto, que se a gente for ver, o que o Flamengo poderia ter feito e gostaria que o jogo tivesse um ritmo menor. Que era normal do adversário, jogando em casa, como o Inter, com a qualidade do Inter, ele vai buscar o resultado, que tá perdendo, mesmo que não tivesse. E esse time que tá perdendo é impressionante como o psicológico nosso, você tem mais energia e você vai, até a morte nesse sentido. Só que o Inter não deu folga do Flamengo... A sentar o jogo. A sentar. E o Flamengo, no sentido do Felipe também, ele também não quis assentar, porque ele tinha oportunidade, ele ia tentar ser agressivo igual, né, cara? Então... Teve chance, né? Teve chance pra fazer o 2x0. É normal, acho que ele não teve o jogo tão intenso que acho que não teve nem tempo de pensar que ele tinha mais três substituições. É. Bom, vamos pra Porto Alegre, então? Vamos lá. Mas não, não. Vai pra Porto Alegre? Vamos pra Porto Alegre. Vilani, prazer aqui, Jéssica Sescon, esqueceu do S, meu querido. Gustavo Vilani, Ramon Mota, Elédio Carmona, boa noite pra vocês. Eu comi o S. É, você comeu o S, mas tá tudo certo, amigo. Também não é um sobrenome assim. É, ela não gostou muito aqui, não, mas eu vou falar isso não ao vivo, mas tá bom. O Alegre está me entregando, hein, Vilani. Não, nada disso, amigo. Desculpa, Jéssica. Eu me expondo o vestiário. Ô, Vilani, a gente estava comentando aqui. Tudo bem, amiga? Estávamos comentando que jogaço no Beira Rio, em casa cheia, duas equipes ofensivas buscando gol. Baita jogo pra essa quarta-feira, né, amigo? Baita jogo. Todo mundo aqui curtiu. Na cabine, na arquibancada, Jéssica Sescon. Boa noite pra você, amiga. Boa noite pro Coutinho, pro Alex. Gostei muito que vocês abriram, também exaltando o trabalho do Davi Lacerda. Ele tem só 28 anos. O nono passado, ele apitou um jogo apenas. E ele já tá no décimo nono. Ele aposta pra 2024. Ainda quando os times estavam perfilados, eu cheguei a dizer, gente, peitudo a CBF, né? Tudo bem que três árbitros FIFA foram punidos na última rodada, mas ela colocou um árbitro, revelação, aposta pra um jogo desse tamanho e a gente fez a observação. Ainda que dizendo, né, que ele está indo muito bem e por isso ganhava uma chance desse tamanho. Mas ele em si estava aquém, né, da grandeza de Internacional e Flamengo ainda, formando, fazendo a sua carreira. Mas todo mundo um dia tem que pegar um jogo grande pra maturar, pra ser testado e tal. E eu gostei do destaque de vocês. Ele aproveitou a oportunidade dele. Palmas pro árbitro do jogo e palmas também pra dois técnicos da nova geração. Ainda que o Roger já tenha caminhado um pouco mais, com outros bons trabalhos e outros nem tanto. O Felipe Luiz, sim, tá só largando, né? Mas, olha, organização, intensidade, coragem, trato ao público, né? Bom trato à bola e em respeito ao público, times que se dispuseram a jogar a todo instante. Gostei do que vi, vou embora feliz da vida. Talvez o torcedor do Flamengo um pouco mais chateado porque viu a vitória meio que escorrer entre os dedos. Lédio, quero análise tática a partir de agora pra vocês que são especialistas do assunto, amigo. Boa noite. Boa noite, amigos. É muito bom, né? Trabalhar em jogo bom, jogo legal, jogo com cenário... Estando no estádio, incomparavelmente melhor. Arrebatador, estando no estádio, voltando a Porto Alegre, vendo os gaúchos felizes mais uma vez, tranquilos. Foi legal. E o cenário proporcionou que o jogo fosse bom. Estádio cheio, juiz bom, juiz proporcionando... Gramado espetacular. Gramado espetacular. E os jogadores querendo jogar. Querendo jogar, ajudando no jogo, entendeu? Você não teve pouca... Você teve poucas rodinhas no jogo, pouca pressão, pouca reclamação. Mesmo em lances agudos, você não teve muita reclamação. No lance do pênalti a favor do Flamengo, o Inter reclamou, mas foi uma reclamação relativamente light. Até porque não tinha muito o que reclamar. Naquele lance do Valencia no segundo tempo, com o Rossi, o Valencia esboçou uma reclamação, seguiu o jogo, então tudo contribuiu para o jogo ser bom. Técnica e taticamente, o jogo foi excelente, até dei nota 10 na reta final, quando você me perguntou. E acho que o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, porque o meio campo produziu mais defensivamente na parte ofensiva, marcou melhor que o Inter e criou muito mais. E no segundo tempo, até porque fisicamente o Flamengo também cansou mais rápido que o Inter. O Inter melhorou algumas peças, melhorou o posicionamento, soltou o Bernabéi, que é um foguete pelo lado esquerdo. O Thiago Maia se aproximou do Alain Patrick. O Valencia entrou bem e o Inter conseguiu pressionar o Flamengo. Correu riscos em contra-ataques. O jogo ficou louco, ficou frenético, foi espetacular, aberto, como o próprio Ener Valencia reconheceu. E o Inter acabou sendo premiado com um gol depois do erro do Everton Araújo, da roubada do Alain Patrick, do passo perfeito do Wanderson, da finalização típica do Ener Valencia, que ele não fazia um bom tempo. Hoje ele conseguiu até para dar uma recuperada na confiança e na sua relação com o torcedor. Mas foi um jogo arrebatador. Talvez o melhor jogo que eu tenha trabalhado esse ano. Talvez não, com certeza foi. O melhor jogo que eu trabalhei esse ano e foi muito legal estar aqui. Muito legal mesmo. Lembrando, gente, que exaltamos a volta a Porto Alegre muito em função do aeroporto Salgado Filho, liberado apenas na semana passada. A Sescom conhece a área como poucas e poucos. Ramon, você deu nota 10 também, né? Para o jogo? Dei sim, Guga, boa noite. Boa noite. Jessica Coutinho, Alex, craques, tudo bem? Jogo muito bom, de muita intensidade. O LED resumiu muito bem o que foi essa partida. Duas equipes ali que no início estavam com dúvida do critério do árbitro, né? Quando perceberam que ele deixava o jogo andar, jogava mais, o jogo começou a fluir com mais velocidade, né? Um primeiro tempo que o Internacional ficou um pouco mais engessado no meio de campo. Alan Patrick e Thiago Maia com muita dificuldade de se movimentar, de jogar, né? O Flamengo fazendo uma marcação muito justa, muito apertada, dificultando esses dois jogadores a jogarem. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Inter conseguiu impor o seu ritmo, empurrado pela sua torcida. Conseguiu, fez uma mudança tática ali, colocando o Rômulo entre os jogueiros, soltando o Bruno Gomes e o Bernabé. O Bernabé, o LED resumiu, um foguete. Mais uma partidaça desse jogador. Foi muito bem hoje. O Inter teve muito volume no segundo tempo e conseguiu chegar ao empate. É mesmo fazendo uma substituição que a gente até questionou, né? A gente pedia Gabriel Carvalho no lugar do Bruno Tabata e na hora que ele fez essa substituição, ele fez uma outra. Ele botou o Wanderson no lugar do Wesley, que hoje é o melhor atacante do Internacional, na temporada. Sim. E o Wesley fazia um jogo razoável. Não estava tão bem, mas era um jogo razoável. Entrou o Wanderson e o Wanderson deu o passe definitivo, a assistência para o gol do Enevalência. Tudo aconteceu aqui hoje no Beira Rio. Tudo aconteceu. Agora, Jéssica, eu devolvo para vocês aí no Rio de Janeiro, no estúdio do Sport TV, perguntando. Para efeito de briga por título, meio que se despedem da primeira colocação Inter e Flamengo? E aí, meus amigos? Ah, eu sinceramente acho até se tivesse um vencedor nesse jogo, eu não consideraria candidatos ao título, não. Eu acho que tem uma distância que, a essa altura do campeonato, é difícil de tirar, principalmente se tratando de um Botafogo que perde poucos pontos, né? Não perde tantos pontos assim, dificilmente é derrotado. Flamengo a nove pontos, né? Flamengo a nove, o Flamengo, os dois no caso, né? Caso o Flamengo vencesse, ficaria mais próximo do Botafogo, mas mesmo assim, eu acho que falta consistência, faltaria consistência, falta consistência ao Flamengo para pensar em ser campeão brasileiro nessa temporada. Acho que o time melhorou com o Felipe, é um início de trabalho ainda, tem muita coisa para melhorar hoje. Por exemplo, ele trocou bastante peça, ele inverteu a lógica do time, geralmente é o lateral direito, que avança mais e segura um pouquinho mais o esquerdo para ir avançando aos poucos. Hoje ele trocou de lado, ele fez o Ayrton sair mais, até porque o Varela não é um lateral tão agressivo assim. O Alcaraz, jogando a partir do lado esquerdo, né? O Bruno Henrique, como um centro, algo que ele não tinha feito ainda, né? A gente já tinha visto isso com o Tite, mas com o Felipe não tinha feito ainda. Então, está descobrindo coisas no time, está fazendo a equipe crescer, evoluir, melhorou na marcação adiantada, é um time que joga mais compacto, a última linha está mais bem coordenada, mas tem muita coisa para crescer. Acho que pensar em título nessa temporada, tanto para Flamengo quanto para Inter, mesmo em caso de vitória, eu não ia conseguir dizer isso, não. Deixa eu aproveitar que o Ramon, o Lédio e o Vilain estão aqui com a gente no Troca, fazer uma última pergunta. O Internacional mudou bastante as peças para a segunda etapa e voltou melhor, né? As peças que entraram deram uma resposta. O Flamengo, o Felipe mudou só duas peças do Flamengo. Na reta final já era um Flamengo um pouco cansado, eu percebi. Será que ele tinha que ter mudado mais as peças para ter sustentado o resultado? É porque ele tinha, a questão hoje, Jéssica, ele tinha um banco muito desfalcado, né? Ele estava com quatro meninos da base, estava o Chola, estava o Zé... Mas ele termina, por exemplo, com o Wesley, lateral direito e Gabriel. É, mas eu acho que esses dois jogadores ele não quis arriscar por causa da final. Então ele podia ter usado o Lohan, que estava no banco, ele podia ter usado o Clayton, que é um zagueiro que já jogou algumas vezes. Aí você olhava, só tinha os meninos. E eu acho que ele não quis bancar os meninos naquele momento do jogo. Eu achei que ele ia botar o Lohan em algum momento, mas ele estava precisando se defender. Mas os jogadores eram muito jovens para entrar. Você vê como é a vida, né? Não dá para a gente acelerar o relógio. A gente tem elogiado o Everton Araújo, o Coutinho, disse que foi um lance típico de quem está cansado. Quer dizer, ele deu um tapa mais forte e já faltou perna e ele tomou o bote do Alan Patrick e acabou cedendo o contra-ataque. Mas é isso, faz parte da maturação de quem está no segundo jogo dele apenas como titular. E ele acertou tanto sábado e hoje que está no pacote ele errar também. É claro, faz parte, né? E a outra coisa, ele tinha um Alan também, o Alan, no banco. Mas o Alan é um jogador que está tão desgastado com o torcedor que eu acho que ele também não quis arriscar botar o Alan nesse momento. Então ele ficou, Jéssica, na minha opinião, sem alternativa. Desculpa. Nada, eu acho que nesse lance, exatamente assim, eram dois jogadores, não tinha espaço para ele passar. Ele poderia ter feito assim, na linguagem da bola, Guga, faz o jogo andar, toca a bola, se posiciona, se resguarda ali, já que está cansado. Não acelerar. Não acelera o jogo, exatamente. Picota o jogo, trava o jogo, recomeça, o jogo estava ganhando a partida, né? Mas isso aí faz parte do processo da maturação. Só para eu finalizar também, eu queria, você citou o árbitro do início, né? Também gostaria de elogiar a postura, o critério usado por ele, deixar o jogo correr. Muito boa a arbitragem hoje da Vila Cerdo, não é isso? Exatamente, 28 aninhos, ó. Temos alguém pintando aí como promessa no futebol. Jéssica, um abração para vocês. Vamos ao vivo para a entrevista.